Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar que eu consegui arrumar a caixinha de redução ficção pra panela. Eu ia tentar fazer fora, mas não deu certo. Então, eu tenho que achar as rodinhas, mas as rodinhas combina, entendeu? Porque não é qualquer rodinha que combina com esses carros, vou mostrar as rodinhas que eu preciso. Então, voltando, eu vou pegar o eixo, fechando a roda, tem que ser mais ou menos esse estilo. Tá vendo? E não é em qualquer lugar que você acha. Tem essas aqui do Transame. Aqui, ó, tá vendo? Essa rodinha eu vou arrumar ele. Mas enfim. Então, aí ele... O eixo também tá torto. Como eu já falei no outro vídeo. Aqui, ó. Tem muita coisa pra fazer. A janelinha não tá boa. Voltando os farolos. Caixa de chão não presta. A tampinha que tá guardada, né? Eu não vou subir esse tampinho. Esse é um carrinho limitado, né? Ele tinha um limitado. Eu pensei em fazer um bluetooth nele. Ia ficar da hora. Se não pudesse. Então... Aí... Ah, também tem um interruptor. Eu não. O interruptor dele. É difícil de tirar. E... Então, os Hot Wheels. Eu ia modificar isso aqui. O 918 Spider. Mas bastante. Isso é da hora. Ah, outra coisa. Esse carrinho aqui... Eu acho que é... Fiz parceria com a Hot Wheels. O Hot Wheels, Shell... Isso aí. Parte coisa. Não vai ficar com flecha. Deixa eu imaginar lá. Mas então... Ah, também arrumei mais peças. Muito mais. Bem mais. Só precisa do motor. Vai fazer várias coisas. Mas então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva. Tchau.